Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Fui vontade de rasgar sua roupa, da tensão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás e saímos livres pelo horror Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Só uma rima foi o suficiente É isso aí, saiu no canal Centro das Batalhas Vamos ver o que é do caô Você faz a rima apenas para agrair o público Você fala que vai ser o melhor rei, o melhor rei aquele que tira a coroa para lhe dar com o súdito Uou! O suporte que segue na minha frente vai tomar um pau Fica calmo Judas, você vai dar o meu banquete O problema é que sua cabeça é um braço principal O膒! O膒! Cê não arruma a tua porra nenhuma E sinceramente, camarada, eu já vou explodando Você tem que entender que eu vim causar seu fim Você tá com dor de cotovelo que dera em cima de mim Aê, sério, mano, eu vou cantar Rima do meu mano, mano, hoje pra você não dá Você tem que entender o verso aqui na parada Vai pro mundo lá da vila sem saudade da sentada Eu não sinto saudade de nada disso Eu me intrigo, se achar bonito, tá em cima dos meus amigos Eu tô fazendo o meu corre, ela se fudeu E eu tô prosperando, quem não pode errar, só eu Aê, mas eu, aê, demorou, 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 demorou Gente, o batom é essa, a gente pode Você vai ser, acho vencedor Tudo bem, falar a tela, casa de papel Respeita que cê é aluno, eu vim pra ser seu professor Uuuuuh Uuuuh E agora eu tenho conquista Cê esqueceu que o pub é do Big Blinder Eu te mato na batalha, sendo frio e calculista Uuuuuh Cê é nada de filho, minha rima é uma sanadora Cê quer ser frio e calculista Aqui nesta pista, enquanto a guerra não, nega um fuzil E nega uma calculadora Uuuuuh 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 Arroz e feijão que não se mistura com você Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuh Uuuuuh U Nesse instante, minha ideologia de lua é cheia, a sua é minguante Tem calma, tá rima negócio, eu fico no quase Mas pra chegar na tua, tem que passar pela minha fase Perdeu? Toda vez o cara que vai dormir agora, ele reta pro Canto, porque o demônio sou eu Ele quer ser o diabo, tá ligado mano? Então vê se entende Olha que você é o AK-Man, só que ele gosta de sentar em outro trinite, tá ligado? Olha só, não tem breja, depois da batalha, na moral, vai pra igreja Eu vou te matando, causa os homicídios, eu vou te fuder na batalha, é mal pro ex Vídeos, sabe que acaba contigo mano, vou me mando agora, não me interessa, na rima me protesta Pelo amor de Deus, mano, olha só que batalha escrota É a primeira vez que eu vejo uma cadela querer falar da outra Mas tudo bem, você bate lá, te fala disso E você inventou até o nome Boa, boa Por que o carol, infeliz, tá vidente? O que? Você pode ser o presente No final de ano, em dezembro Papai Noel não visita os parentes E vai te ouvir Na minha festa é sem chaminé Mas a vida é chapaquente Você tá vendo, as ideias se limita Papai Noel não visita os parentes Que papai que visita? Mas não pode andar de frente, coisa de trás dá pra tu Se quer andar de trás, onde vai tomar no escuro? Eu tava tão foda que até esqueci a rima Minha mente pederaça, morte o clima, porra Engraçado já lamente Fala tudo de frango e dá um frango na sua mente Nossa, a gente foi do Magrão Tom Mas como eu falei, se atender tá perigo Você dorme na gamba de ferro Mas buraco é mais debaixo comigo Não, não, mas agora você tem cuidado, amigo Arruma na presença tá porigo Só se você puxar o gatilho A não ser que ela esteja na minha cintura Ou se ela estiver na mão de um branco Dentro de uma viatura Oh, 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 oh Eu me garanto, deixa que eu fumo sexo Nossa, eu entendi no ataque Não esquece que o conceito da Félix Protagonista é Detona Ralph Você vai dentro daqui aprender Por isso na rima você persegue Então agora a nova geração Matando o famoso da série de internet Ralph, Ralph, Detona a mãe Muito fácil você ter o Félix Pra corrigir as merda que você faz Nossa 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 Rapaziada, hoje é dia de aldeia, e se o Prado for campeão hoje, ele vai ser o único emiss... Caralho, é isso aí, puta de pariu, mal, pontiline zona, mano, pontiline é pontiline, não, pontiline é pontiline, aulas, porra, pontiline é pontiline, tá maluco? Rapaziada, pega a visão do bagulho, só rima cabulosa, só rima cabulosa, só rima pesada, fora a cena aleatória ali que os caras deram uma roubada, mas só rima pesada, só rima pesada, porra, só rima pesada, eita porra, só rima pesada, meu garoto, que bagulho doido, que bagulho doido, caralho, isso é neurose, só rima pesada, só rima pesada, mas se não respeita o mano que fez essa copilice, é um bagulho que foi maneiro, é neurose, rapaziada, beija copilice, beijo que vocês acharam, tamo junto e misturado, fazendo isso nas crianças, com outro bagulho top pra não gravar aquele hack, e é nóis minha troca, caralho, deu! Tchau! 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 Tchau!